E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E Facundo Labandeira foi oficialmente apresentado pelo Esporte Clube do Recife. Música É, pessoal, é necessário reconhecer que o marketing do esporte tem trabalhado melhor nesses últimos tempos, né? Eles fizeram aí um primeiro vídeo meio que dando uma indireta do tipo, ó, o Uruguaio tá chegando e tal. E agora fizeram esse videozinho novo, já com o Facundo vestindo a camisa do Esporte Clube do Recife. Caiu bem no jogador, né? Então vamos esperar que o jogador realmente faça uma boa temporada, esse restante de temporada no Esporte Clube do Recife. E quem sabe ele fica para o próximo ano, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês uma análise bem interessante, tá? Que foi feita no canal Jogo Direto. Uma análise feita pelo Jonathan Cavalcante. Jonathan, ó, parabéns. Gostei demais dessa análise sua sobre o Facundo Labandeira, tá? Cara, tá bem completa. Tá bem animal essa análise. Por isso que eu trouxe aqui para vocês e outra. Vamos apoiar o canal Jogo Direto, tá, galera? Pera, no primeiro comentário fixado aqui deste vídeo, primeiro comentário, vai estar lá o link do canal. Entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu acho que o Jonathan merece, tá? Se você for dar uma olhadinha lá, ele tem análise de vários jogadores de clubes aqui do Nordeste. E, cara, trabalho bem bacana, tá? Então vamos dar uma olhada agora na análise tática que o Jonathan fez do Facundo Labandeira. Ficou bem legal mesmo. Vamos lá. Ele é um extremo, né? Um ponta de 1,73m, 26 anos, destro, que atua mais pelo lado direito de campo, né? Mas, circunstancialmente, também a gente vai observar que ele pode atuar pela ponta esquerda, né? Com o pé trocado. Faz também a função ali de segundo atacante, chegando mais pelo corredor central, pisando a grande área. Tem como virtude o ataque ao espaço, né? A gente vê aí ele se projetando nas costas do lateral. Então é um movimento muito frequente, né? De atacar esse espaço, principalmente nas costas do lateral, porque o seu embate direto, né? Porque ele atua numa zona mais lateralizada do campo. E aí ele se projeta fazendo esse movimento, buscando fazer finalizações, como a gente viu agora. Ou, como a gente vai ver nessa construção da equipe do defenso, ele já tá lá, do lado direito, posicionado. E começa a fazer o movimento de quê? De diagonal, de fora pra dentro, né? E aí buscando fazer esse cruzamento, né? Um cara que chega muito ao fundo, né? Jogando ao pé natural, como a gente fala. Fazendo esse movimento de novo, diagonal, de fora pra dentro, chegando ao fundo, buscando esse cruzamento na segunda trave. Pisar a grande área também é outra característica do Facundo. Ele pode pisar a grande área pelo corredor central, fazendo a função de segundo atacante em alguns momentos. Fechando na segunda trave, né? Tentando o cabeceio. Ou quando essa bola tá sendo desenvolvida, a jogada sendo desenvolvida pelo lado direito, né? Pelo seu lado de ataque. Ele se posiciona na primeira trave pra fazer a finalização. Os seus dribles, frequentemente, são dribles de velocidade, né? Dá o tapa na frente e ganha na velocidade o adversário. Em alguns momentos, tenta um drible da vaca. Ou utiliza os dois pés, né? Pra enganar o adversário. Utiliza a perna direita e a perna esquerda. Tem essa boa utilização. As suas finalizações, a gente vai observar aqui. Por ser um jogador destro, mesmo trazendo pro meio, tem dificuldade de utilizar a perna esquerda. Então, a gente vai observar que ele vai utilizar, em sua grande maioria, a perna direita. Cabeceia muito bem dentro da grande área, apesar da sua estatura de 1,73m. E quando atua circunstancialmente pelo lado esquerdo, ele vai trazer pra dentro e buscar finalizações de média e longa distância, né? Na bola parada, tem uma boa presença de área. Se posiciona muito bem e cabeceia também muito bem. É um jogador de boa presença. Na transição defensiva, ele apresenta algumas dificuldades de comportamento. Principalmente do perde-pressiona, né? Pra tentar rapidamente pressionar o adversário no momento que perde a bola. E aí, outro problema é a recomposição um pouco lenta, né? Que aí faz com que a sua equipe tenha que fazer algumas compensações, né? Deslocar o volante do lado direito pra fazer a cobertura. Pra tentar uma igualdade numérica ali no setor da bola. Em alguns momentos, até o centroavante fazendo essa cobertura, né? Essa cobertura defensiva. Então, é um jogador que precisa melhorar isso, né? Então, pode também ser um fato que não foi estimulado pra isso nas sessões de treinamento. Ou também ser uma orientação do seu treinador pra que ele seja o jogador que componha o balanço ofensivo, né? O jogador mais adiantado pra quê? Pra quando a equipe recuperar essa bola, ele já ser acionado. E aí, rapidamente, com a sua velocidade, com o seu ataque ao espaço, ele receber essa bola em uma condição vantajosa pra ele e também pra equipe. Em organização defensiva, em bloco alto, a gente observa que ele é um atacante que gosta de fazer uma pressão. Ele tem essa agressividade, mas precisa ser um pouco mais orientada, né? Essa pressão dele, né? Ele precisa conseguir criar essa vantagem ao pressionar o adversário. Em bloco baixo, é um atleta que, pela equipe defendendo um 4-1-4-1, ficava mais posicionado pela extrema direita, né? Fechando ali o corredor direito. Buscar fazer alguns combates, né? É bem combativo, muito agressivo. Quando está em bloco baixo, pressionando o adversário, principalmente quando está de costas. E aí, fazendo o adversário voltar pro seu campo ou também cometer erros. Bem, depois dessa análise aí do Jonathan, mais uma vez, obrigado Jonathan. Excelente trabalho. Eu quero saber agora a tua opinião. Deixa aqui o teu comentário. O que foi que você achou da contratação do Facundo Lavandeira? Gostou? Não gostou? Deixa teu comentário aqui, pô. Vamos debater sobre isso, tá? Se inscreve lá no canal do Jonathan, no canal Jogo Direto. É sempre importante apoiar esses grandes criadores de conteúdo que, por algum motivo, ainda não são tão grandes em números aqui no YouTube, né? Então vai lá, invade lá o canal do Jogo Direto. Clica lá, deixa lá muito like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Vamos apoiar essa galera a crescer, tá? E não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo e de se inscrever no canal. Lembre-se que este canal é feito de torcedor pra torcedor. E aqui são vídeos todos os dias. Nos vemos na próxima. Tchau, galera!